Olha, olha, esse aqui fica na rua todos os dias, todos os dias fica na rua, esse cogotosa, o outro aquele deitadinho ali, ó, no gramado, é, meu, cogotosa, me conheceu de longe, ele fica aqui nesse posto, gente, ó, nesse posto de gasolina, ele mora aqui, é, cogotosa, o projinho tá ali, o projinho, ó, ó, lá, ele, ó, você quer comer alguma coisa? Sabe que tu vai querer comer alguma coisa? Hum, será que vai comer? Correndo atrás do carro, olha só, que safado, olha, como é que pode um negocinho desse? Olha lá os três, vem aqui, vem, ane, correndo atrás do carro, eles não querem ração, o chupoto tem ração pra eles, vocês não querem não, você tá correndo atrás dos carros, olha só, safado, tá comendo, hein, ó, oi, esse aqui, gente, ó, ele é assim, defectuoso, 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 come, meu menino, come, é, você quer, olha, ó, Correndo atrás dos carros, aham, aí, você quer, tá com muita força, ele é deficiente, ele é magrinho, e ele é deficiente, entendeu? Olha o outro ali, ó, olha o outro ali, ó, olha o outro ali, ô, se quer correr atrás dos carros, rapaz, se tá correndo atrás dos carros, você não pode correr, não, macho, ô, corretor, pode não, menino, pode não, corretor do pai, pode correr atrás dos carros, não, se tem uns carros, te pega, Olha o outro aí, e todo dia, quando eu passo aqui, ele me conhece de longe, o outro comeu, agora vai caçar conversa, quer ver? Quer ver comer ração, quer ver comer ração, eita, tá em pézinho, olha, gente, que coisa linda, ó, olha, ficou sentado, que coisa bonita do pai, ficou sentado, olha, gente, ficou sentado, ó, Olha que coisa malinha desse bebê, sentado, eita, coisa bonita do pai, tá sentado, olha, coisa legal, que coisa legal, tá sentado de gosto hoje, ele contou tudo, gente, ele foi tomar do outro, você acredita? Não queria, fui tomar do outro, só pro outro no começo, sabe que deu um negócio desse? Esse bandoleiro, ó, eu botei água pra eles aí, ó, coisa linda, né, gente, que maravilha, água bem limpinha, ó, olha que coisa gostosa, gente, isso é uma maravilha, gente, muito bom, aí, botei pro outro ali, ó, pra esse aqui, ração aqui, E botei essa aqui pro peixinho, porque ele safadinho aqui não quer, ó, gente, o deserto, ó, ó, o deserto, ó, fica nas madrugadas com a Anne Risco, entendeu, alimentando os cachorros, gente, mas tem cachorro, mas tem cachorro nas madrugadas, né, pouco, mas é muito, gente, é muito, parece que sai tudo nas madrugadas, sai tudo nas loucuras